Opa, é todo rasgado aí, olha um pedaço de vídeo aqui, eu tenho que tirar Chegou um consumidor de drogas ilícitas lá, que foi jogar com nós Não pode ser nem que eu venho vindo Tô fechando o vidquine Ó, seguinte, eu vou ficar o dia todo, até amanhã Só falando não pra Jess, tudo que ela pedia, eu falava não Não, a gente pede nada? Pede Aí fudeu Deixa eu falar E aí se esse vídeo bater, no próximo vídeo eu vou pro canal da House A gente vai levar lá no shopping, eu vou falar assim pra tudo Poxa, eu quero aquela pedra de um... Você tá com a ideia aí Mas já acha que dá bom? Dá Quantos likes você quer aqui? Dois likes, dois Dois likes eu não vou lá, tem dois likes Não, não, não O meu não é o seu, cara Não, porra Tem que ser um pouco mais dificultante, né? Tá, pra não ficar difícil, cinco Aí ó, vai crescer Comentou? Aí ó Salve, salve rapaziada Começando mais um vídeo aqui no meu canal Já deixa seu like, se inscreve aí Ativa o sininho de notificação Seguinte, família Não saiu o vídeo ontem Por conta que, mano, sem querer eu vazei um número aí Ih Vazei um número sem querer, tive que excluir o vídeo Então por isso esse cara sem vídeo, família E no vídeo de hoje, o que vai acontecer? O Dessa tá tomando banho, certo? Tá Vou dizer Vou dizer Ficar hoje o dia todo só falando não pra ela Só não? Só não Ah, não 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 Você vai com ti Não Quer dar um beijinho? Não Quer comer? Não Quer sair pra... Não Nossa, e se ela fala não? Não Acho que ela vai ficar brava Tá triste? Não será Ela é mala, a Jess É, mas nem gosta de ouvir, não Eu preciso tomar um banho Mas tá, tem gente E o seu público? Tem que dar like no vídeo? E o público tem que dar muito, 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 muito like E dar ideias de vídeos também Ó, porque se esse vídeo bater Eu posso juntar um dinheiro Levar lá no shopping E ficar o dia inteiro dizendo sim Nossa É isso Tem que falar não primeiro Tem que falar não e o público tem que... Só que o público tem que dar like O público vai dar like? Sim Dois mil likes eu quero Dois mil? Se não tiver dois mil likes eu não levo E ó, aproveitar que o final do ano tá aí Levar pra comprar um presentinho, pá Verdade Mas, irmão Tô com um pouco de medo Ela vai ficar triste, mas depois você fala que é afinalagem Será? Tô com dó Ah, ela tá tomando um banho Não é isso, não é o público que é isso? Bebê Ele é um bebê Mas eu preciso tomar banho, eu tô me coçando Não Preciso tomar banho Não Não, não é muito ruim isso Né? Então, hoje é pra ela Vem, dá pra mãe que ela acha Não é? Vou falar o dia inteiro não pra disso Tudo que ela falou, eu vou falar não Por quê? Pro vídeo Ah, não Tudo que ela falou, eu vou falar não Ah, ela tá louca Me dá um beijo, não Me dá um abraço, não Pega isso pro não Ela vai te bater Será que ela acha que é muita mancada? Não Mas eu tô falando pro público Se o público deixar like, depois eu vou ficar o dia inteiro dizendo sim Vou agradar ela Sai do banheiro e foi pro quarto Tipo, ela provavelmente só tá penteando o cabelo ou vai secar o cabelo E sempre que ela sai do banheiro eu vou ficar com ela e ela fala arrepentei pra mim e eu seco pra mim Vou chegar lá gravando quando fosse um vlog normal Se ela pedir, eu vou falar não O que? O que tá fazendo? Nada Ai, que lindo Ah, deixa eu falar Tá fedendo Não Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Você sempre seca? Não, não quero fazer nada Você tá brincando, você tá trolando, né? Que trolando? Tô gravando vlog, não Você sempre seca, ó Já molhei o cabelo Porque você fala sempre que seca Eu só molho porque você fala que seca Ah, você não lava o cabelo, não? Como assim? Você não vai lavar o cabelo? Não, sim, eu lavo, mas Então Você vira aí Você falou que você ia secar Não Você sabe que é mancada? Por quê é mancada? Porque você sempre fala que seca Oh, meu Deus Você acha que eu sou seu escravo, hein? Você tá assim? Aham Então tá bom Mas eu comprei doce E que provavelmente é uma befinhosa Você não vai lavar o cabelo? É Eu Eu O que é isso? Um doce, velho Dá pra mim? Não Quer, Val? Quer, Larissa? Você não vai dar pra mim? Eu quero Você gosta desse? Não, Diego Não? Não, oxe Vai comprar, meu Eu quero, posso? Por que você tá gravando? Pode abrir É, porque eu tô gravando vlog Segurou o trailer, gente? Deixa aqui Não, você tá assim? Não Por que você tá ruim assim? Não, Val Não dava Pode? Não Cara, aqui Mano Você gosta desse aqui? Por favor Não Olha, Val E esses dois canjos de valsas? Você vai trocar o outro? Não, não, não Ai, que bonito Tô com muita dor, né? Não, eu não Tô com muita dor O que é que será? Ah, legal Não, legal Não, legal O que é que você vai pro quarto? Hã? O que é que você vai pro quarto? Porque eu vou secar meu cabelo, né? Mas você tá pra? Não Peraí Por que que ele tá assim? Por que que aconteceu? Não, porque eu falei pra ele secar meu cabelo Nem no meu cabelo ele tá secado Ele não quer secar meu cabelo? Não quer Ele também comprou as coisas, não tá me dando Oxe, ele tá negando o filho? Não, eu tô que doou Não, nem vem o esforço, nem rezo, nem rezo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Salve, família Esse é um vídeo aqui da nossa... Desliga o cabelo Desliga Você já não quer secar meu cabelo? Você tá mentindo Vamos Vamos no MAC? Vamos pagar Vamos, você paga? Caraca Vamos, Jess Você vai secar meu cabelo, Pedicinho? Não Tá bom Eu vou no MAC, eu quero no MAC, irmão Você paga o meu lanche? Paga Quer aí, Jess? Não Não? Para! Você não vai pagar o da Jess também? Não Ó, por que você tá me batendo? Nossa, mano, mal bom Esse aqui quer o Jess mais ou? Mano, eu vou te bater Vai não Você foi no mercado e comprou muito, porque ele não comprou pra mim Não Mas você comprou dois senhos de valson É pra você e outra pra quem? É porque eu tô estranho É? Outra é pra quem? Outro senho de valson Pra gente que tá chegando, hein Eita, quem tá chegando? É um hesitante Nossa, não sei como é que a Jess não quer isso aqui Mó bom Mó bom Mó bom Fê é mal Tá com muito Tris Eu tô com muito Eu tô vendo Tô vendo Família, daqui a pouco eu volto Você vai ver Por que você tá rindo da desgraça ali? Peticina Hum O que você tá fazendo? Eu tô gravando um vlog pro meu canal O pessoal vai lá no... Alguma coisa IA Acho que é de... De pastel, né? De pastel, bora? Ah, eu quero Vamos, peticina Queijo não Vamos, peticina Vamos Peticina De pastel, de queijo, queijinho Depois você não vem falar mosca Eu vou falar mais ainda Você que ia continuar Pra não falar que é mentira Ah, eu... Daqui, segura aqui Não, de verdade Não quero nem que você fique perto de mim Nem vem Ai, eu não quero Para de gravar isso aí Faz um negócio Eu nem quero que você fique perto de mim Não quero mais Não quero que você fique perto de mim Não quero que você fique perto de mim Não quero que você fique perto de mim Você não gostou de trollagem? Eu não quero que você fique perto de mim Olha aqui Jessa, é trollagem, gente Olha aqui Olha lá na câmera Olha aqui, ó É tolagem, mamãe Você acha que ia ser ruim Você não estranhou não ele falar tudo não? Então, tudo não Você acha que é isso pra gente? Não, não é trollagem O Val começou a filmar agora Não é O Val começou a filmar agora Aqueles doces você pode pegar Patrícia, você gosta da Jessie? Eu não quero Não Ih Era trollagem Ele tá falando tudo não Mas quando chegar na minha vez Você vai ver Eita Eu sou falado Não, é sério, hein, Sá? Não Não, Bracinho É trollagem, amigo Você tá perdendo na trollagem, você sabe, né? Nossa, você tá emocionada, Jessie Você tá perdendo mesmo Tá caindo na trollagem dele A bicha tá emocionada, amiga Olha, eu sou patinha no tetinho Não sou Mas você é patinha? Vamos lá, agora Não sou Você gosta da Jessie? Sim ou não? Ih, não respondeu a Jessie Hum, oxe Gosta da Jessie? Não Vai levar a Jessie pra pastelaria? Sim Mas você gosta dela? Não Então é isso Você vai ser super simples e fácil Não, Jessie Ó, o próximo vídeo é pra você Pra você não ficar brevinho Hum Eu vou levar você no shopping E eu vou falar assim Falando sim? É Ah, bicha, até sorri Aí viu, não quer Que ganhar, né? Mas aí, família Ô, Jessie Mas tem que ter 2 mil likes E aí? E falar que você é patinha Será que o público consegue? 2 mil? É? Gente, eu mereço, né? Porque ele só falou não nesse vídeo pra mim Comprou um monte de coisa gostosa Não quis secar meu cabelo Não, é tetinho Mas eu acho que se tiver 3 mil likes Se tiver 2, ele te leva pro shopping Mas se tiver 3, você que vai trollar ele Sem ele saber um dia chegar e falar não pra ele pra tudo Não, não cabe Ele merece um pouquinho Pimenta no... É refresco Ponte, ponte Família, isso foi o vídeo lá Encerra o vídeo Não Espero que a gente tenha gostado Vai, encerra aí, bebê Quem é encerra? Eu não sei Vai Como é que ele fala? Tropa? Tropa? Oxi, a Vinibola, né? Tá maluca? Ele fala, galera Rapaziada Rapaziada? Só encerra, rapaziada Ai, meu Deus Encerra o vídeo logo Encerra tudo aqui Rapaziada Esse é o vídeo Deixa muito like Se inscreva no canal Se você está vindo do nada Assim, nesse vídeo E não é inscrito Se inscreva Pra ele bater 200 mil É isso Um beijo Eu amo vocês E hoje é esse vídeo E aí E aí E aí E aí E aí